Mais um temporal, mais uma enchente. O posto de gasolina desmorona e a ponte quebra como um brinquedo. No rastro da chuva, a agonia da vida indo embora. E o que fica é desmoronado. Foi mesmo colossal. A barragem da mineradora de Bauxita não aguentou. Um mar de lama invadiu cidades em Minas e no Rio. Dois bilhões de litros de lama. E 75 milhões de multa para a empresa. Os temporais levaram embora sonhos. E fecharam caminhos. De repente, pedras de gelo nas ruas da Grande São Paulo. E no preocupante alerta dos cientistas, o gelo derreteu. O que parecia impossível, aconteceu. Um caminho no Ártico, entre a Europa e a Ásia. Nunca se viu tanta chuva. Perdi tudo, não sobrou nada. Nem sofá, nem geladeira, nada, nada. Sobrou alimentos, perdi tudo. Estradas destruídas. Cidades isoladas. Em 12 municípios, a situação é de calamidade pública. Desabrigados e desalojados. Somam quase 80 mil pessoas. Foi essa tragédia que nos trouxe a Santa Catarina. Laninha. Esfriou as águas do Oceano Pacífico. E nos trouxe tempestades. Raios. Choveu pedra de gelo do velho do sol. Deve ciclone extra-tropical. E até um tornado no sul do Brasil. Meu Deus. Raios em dobro. Uma enxurrada atrás da outra. E a pergunta que veio para ficar. Será que o tempo enlouqueceu? 2009 começa em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul. Este é o maior desastre natural em número de mortes ocorrido nos últimos 39 anos, desde que a defesa civil foi criada. No fim do ano passado, essa mesma região do Rio Grande do Sul sofria com a seca. De Rio Grande a Roraima. Ao invés de combater o fogo, será preciso enfrentar as consequências do excesso de água. Só que nesta região, isso é absolutamente incomum nesse período do ano. No Brasil, um recorde de tempestades. O temporal voltou a atingir São Paulo hoje no fim da tarde. E outra vez no Espírito Santo. E de novo em Minas Gerais. Quando as águas de março chegaram a São Paulo. O aviãozinho conseguiu fugir. Os motoristas ficaram presos, como sempre. Emergências? Só de helicóptero. Em três horas, choveu quase metade do volume previsto para todo o mês de março. No ABC Paulista, montadoras perderam centenas de veículos recém-fabricados. No sul do Brasil, é a seca que causa problemas. Nunca se viu as cataratas do Iguaçu desse jeito. Choveu tanto no outono que o nosso sertão virou mar. Rio Grande do Norte. Alagoas. Sergipe. Ceará. Maranhão. As famílias viraram retirantes da enchente. Todos os estados do Nordeste, debaixo d'água. A enchente no Maranhão foi a pior dos últimos 30 anos. O Piauí também nunca viu nada igual. Sem estradas. Com a capital alagada. E a barragem de algodões não suportou a pressão. Quando a barragem explodiu, 52 milhões de litros d'água vazaram. Sobrou um cenário que só tínhamos visto depois das ondas gigantes na Ásia. O Nordeste e toda a região Norte. Até a floresta virou mar. Em São Paulo, choveu hoje 80% do previsto para todo o mês de setembro. Este é considerado o inverno mais chuvoso dos últimos 66 anos, desde que começaram as medições em 1943. Em São José do Rio Preto, um filme de terror em pleno centro. São quase dois minutos sem saber onde Gisele está. A motoqueira foi arrastada e ficou presa embaixo do carro. Me surpreenderam deles conseguirem me tirar de lá, porque eu e esperança eu já não tinha mais. Naufrágios no asfalto. O Brasil dividido ao meio. Água demais ao sul. Ao norte, uma floresta seca. Esta é a terceira maior vazante dos últimos 100 anos na região, considerando o volume de água que desapareceu. Manaus desaparece na fumaça das queimadas. Nem os peixes aguentam mais. Dezoito dias para o verão. E a manchete não muda na maior cidade do Brasil. Em São Paulo, em dezembro, foi a mais perfeita tradução do caos. A metrópole milhada no meio de dois rios. Mas não é novidade o recado das enchentes para a selva de pedras. Esse é o preço do abuso que fazemos da Terra. Subiu para 80 o número de mortos pelo frio na Europa. A neve também paralisou a costa leste dos Estados Unidos. Enquanto El Ninho leva toda a culpa, nosso planeta chora em desespero. 300 milhões de pessoas já sofrem, todos os anos, as consequências do aquecimento, perdendo suas casas. 1º de janeiro de 2010. As tempestades de verão provocam desespero no rio. No paraíso ecológico da Ilha Grande, toneladas de lama e pedras só aterram casas e uma pousada cheia de turistas. Em Angra dos Reis, o deslizamento de encostas atinge 30 pontos da cidade. A queda de barreiras bloqueia estradas no litoral sul. E na Baixada Fluminense, 3 mil pessoas não conseguem voltar para casa. Em dois dias, o estado do Rio conta 48 mortes. As chuvas destroem o patrimônio histórico de uma cidade no interior de São Paulo. A chuva volta a assustar o Brasil. Uma ponte não resiste a enchente e desaba no Rio Grande do Sul. Novo temporal em São Paulo. Uma mulher é soterrada dentro de casa. São Paulo. A chuva provoca mais transtornos e estragos no aniversário da cidade. Rio de Janeiro. Termômetros registram o verão mais quente dos últimos 10 anos. O caos como rotina. São Paulo volta a ficar refém das tempestades e enchentes do verão. Chuva, inundação e caos. É a Grande São Paulo de novo refém da tempestade de verão. A pista que cedeu na Via Dutra provoca filas na principal ligação terrestre com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São Gonçalo. Passa de 100 o número de mortos pelas chuvas. Uma nação aflita acompanha a contagem de vítimas.